Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar o comando referente a uma operação de update. O update é parecido com a instrução que a gente utiliza lá no save, porém, o primeiro parâmetro que a gente passa no método update deve ser o parâmetro de consulta. Quando você faz uma operação de update, você pode fazer a consulta pela chave underline ID ou por qualquer outra chave que você tenha no seu documento, ok? Então, vamos substituir aqui save por update e agora eu vou colocar aqui o fechamento desta primeira chave que vai representar a consulta para a operação de update. Após a vírgula, a gente coloca, então, um novo par de chaves para colocar a instrução que vai ser atualizada lá no documento. Então, eu vou colocar aqui a chave nome como valor curso Java. Vou clicar no Enter. Tivemos a operação executada com sucesso. Vamos realizar uma consulta para verificar o resultado. Veja que o resultado da consulta nos trouxe o documento de ID número 1 contendo a chave nome, porém, a chave data que nós tínhamos anteriormente na consulta que foi feita ali acima não existe mais. Por quê? Porque a forma como a gente fez o update, o MongoDB vai alterar todo o documento, ou seja, ele vai eliminar o que nós tínhamos anteriormente como chave valor e vai colocar apenas como chave valor o que a gente passou na instrução. Para que a gente altere no documento apenas aquela chave que a gente quer atualizar o valor, ou para que a gente possa inserir uma nova chave, a gente tem que usar um comando específico junto ao update. Então, vamos ver qual é este comando. Eu vou incluir aqui novamente a operação de update. Agora aqui, neste par de chaves, onde temos a chave nome com o valor curso Java, nós vamos colocar um novo par de chaves. Então, eu vou abrir aqui a chave e vou fechar a chave lá no final. Ok. Agora, eu vou colocar um comando do MongoDB, inicializado com o cifrão, e este comando é o 7. Exatamente o mesmo 7 que a gente teria, por exemplo, lá no SQL. Então, com a instrução 7, a gente está especificando exatamente o que vai ser alterado lá no documento. Dessa forma, nós não vamos ter todo o documento sendo modificado pela informação nova que a gente está inserindo. Vou aproveitar e colocar uma nova chave valor aqui neste documento. Vou colocar aqui a carga horária, então, com a chave horas. Vamos adicionar 20HS. Muito bem. Vou executar. Está aí. Documento modificado. Vamos fazer a consulta. E agora, nosso documento contém a chave nome com o título curso Java e a chave horas com a carga horária de 20 horas. Ok? Então, nossa operação funcionou de forma correta. A gente encerra por aqui e na próxima aula damos continuidade. Até lá. E agora, nosso documento contém a chave horas.